o salve pessoal tudo bem com vocês para você que não me conhece eu me chamo Ezequiel Silva vou aqui mostrar a rodoviária Internacional de Boa Vista capital de Roraima ou Roraima lembrando que as duas formas são corretas viu tem professor de português que fala isso duas formas aí são corretos só mais o pessoal gosta mais de Roraima pessoal daqui então não esqueça de deixar o like se inscrever no canal e compartilhar e a quem quiser entrar em contato tem o Instagram o turista 61 não tá mostrando um pouco aí da realidade que da rodoviária que é bem triste viu que ao redor como vocês já estão vendo aqui o algumas coisas e cheguei ontem aqui com a Eucatu cara dormi ali no hotel até o Itamaraty ele é o mais barato aqui que eu pesquisei a diária tá a partir de 90 mas lá o cara botou em um quarto lá é 80 reais cobrou aí tem um farrupilha que eu acho que o nível dele é mais alto lá o preço se não me engano é 120 ou é 140 tem outros aqui também tem um hotel Assis aí também se me engano é 120 ou é sem conto mas o hotel Assis estava sem vácuo quando eu fui e aqui é tipo um onde que se concentra bastante refugiado venezuelano a logo ali tem a base do exército e do lado de um hospital materno infantil aí tem um acampamento bem grande se não me engano ali é só um hospital parece que é para receber os refugiados e aplicar a vacina aí e os procedimentos médicos que o exército montou então é bem aqui próximo mas é muito triste cara muito triste aqui e a noite aqui é triste uma pessoa dormindo aqui os colchão ver ou vocês ver mulher grávida criança principalmente criança criança brincando aqui na rodoviária rodoviária para você ver a simples lei de criança quando eu cheguei mesmo a criança é me filma tio me filma tirar foto de mim aí eu vou passar rodoviária internacional até tomei um café ali o café ali o salgado é a partir de R$ 6 o salgado e o café com leite é quatro aqui dentro da rodoviária mais cara que é cinco já é um real a mais vou mostrar as empresas os ônibus saíram tinha um bocado lá mas acabaram saindo quando eu tava saindo ali do hotel tinha um eu catuia e asa tu a matou aí são as principais linhas dela asa tu e ali a quando as maiores da região norte não é que aí o catu a sede dela em cascavel no Paraná é na região sul e daí o catu acho que tá sem as linhas aí é que eu não entendi as agências aqui da eu catu é tudo sem sem linha vou dar uma olhada aqui ó é tudo sem linha nem é mas eles tem Manaus Boa Vista eu creio que é a única deve ter algum intermissual e queria falar que a sujeira cara quando eu cheguei aqui essa rodoviária tava totalmente imunda agora eles estão limpando ali eu achei que até achei o saco tem não tem pessoal de limpeza não cabura aí e com essas a agência dela eu acho muito bonita viu para o aeroporto cara e tem que a cafeteira eu acho que só de Manaus mas vocês vêem aqui a cadeira ali TV zona padrão é outro livro que queria que eu não tinha nenhum em outras regiões essa empresa o capital transporte aqui é mais aqui mim mas vocês podem perceber aqui tem banco 24 horas cara sujeira que é muito muito feio aqui com tinha que ver a noite a noite que tava agora eles estão passando uma varridinha ali também ó só sujeira aqui tá tá conveniência acho que já acabou que a as agências e é só tem gol aqui é empresa aérea e ó percebe aqui também o chão cara o chão parece que nunca foi passar aquela água eu até pensei aqui é a essa lanchonete já tem várias e o banheiro acho que eu não tenho nem coragem entrar se a rodoviária tava assim ó o banheiro é gratuito é um pouco qualquer coisa só pausar a inauguração em 79 a rodoviária bem antiga viu e a pessoa se você não gostou do vídeo sinto muito é você pode tá reclamando com o prefeito eu acho acho que muito mais muito melhor viu porque tá reclamando meu vídeo dizer que tá de chamar na cidade o etc e aqui as plataformas só de desembarque ou a lixeira quando eu cheguei aqui a lixeira tava jogada com um bocado de lixo assim a situação precária que aqui se não me engano é só embarque não tá bem que eu vou voltar de avião em porque eu vim de Brasília até aqui de ônibus com vai eu fui para Goiânia depois Porto Velho mas eu tenho as paradas né para dois dias três dias no lugar depois Manaus ó chegando um G8 ali que é só embarque aqui aqui tem muito muito ônibus que saiu acho que a principal linha daqui que sai é para Manaus é a principal linha aí passa pela reserva indígena lá que também pega um trecho grande ali de estrada de chão cara e os motoristas falou que era pior antigamente disse que demorava duas horas para atravessar a reserva indígena um trecho aí parece que é menos cem quilômetros que é na na divisa entre Roraima e o Amazonas uso aí eles fecham durante a noite viu os cara fecha que eu acho um absurdo é uma rodovia federal mesmo passa pela terra indígena não deixa de ser uma rodovia federal ônibus é tem livre acesso é viaturas também né que é claro viaturas ambulância e já caminhão e carga perecível se um caminhoneiro me encontrou peça que vai até as 22 horas já e é outros tipos de carga não não passa tem que o motorista tem que ficar das seis da tarde até as seis da manhã lá e até abrir novamente eles botam a corrente e se passar o cara o cara falou que bota para fora parece que os caras bota para fora ou paga uma coisa lá chamar a polícia acontece alguma coisa e eu poucos aí tentaram furar o bloqueio lá dos índios e aqui tem G8 viu G8 eles vêm tudo de de balsa vão até Manaus aí o que não dá para passar com esses carros pela 319 então aqui é Manaus Boa tem que ter visto sai das 20 e 30 e Manaus fica aqui quase 800 quilômetros daqui de distância e é que ele andou muito carro aqui para chegar aqui na região Norte carro rodou muito viu eu vou balsa uma aventura e lembrando que os próprios funcionários da Marco Polo com certeza os caras já devem ter um certo certo para poder trazer esses veículos porque esse carro esse carro desse jeito não dá para rodar na 319 aí leva até Manaus aí de Manaus pega estrada normal mal ruim que pega estrada ruim viu de Manaus até aqui como eu disse né pega sem contar da terra indígena e da rodovia mesmo a estrada é ruim é cheio de buraco o pessoal até brinca né os caminhoneiros fala que motorista de Volvo aí é cheio de dor na coluna sobe na subida mas se quer coluna alguma coisa aí quem souber deixa nos comentários o pessoal desce muito meio do caminho poucos vem até o destino final mas é uma linha bem concorrida essa linha aqui só para vocês terem ideia olha o tipo de serviço que a empresa oferece para você ver como é uma linha bastante concorrida pessoal fechou aqui a cortina isso daqui é leito cama isso isso daqui é seis poucos se não me engano e esse aqui é três serviços cara seis poucos para vocês terem uma ideia ali é o leito e para cá o sem leito tem uma cara tem uma divisória a divisória ali ó e esse tipo de carro de três serviços não gosto muito não gosto mais do jeito tradicional mesmo mas tem uma monitor ali para o pessoal assistir filme e eu vi aqui as empresas que tem muito é Volvo Volvo Scania eu não sei se é por causa das estilhadas assim que a manutenção de Volvo é um dinheirinho ó então vocês quer ver mais o que aqui agora ó aqui acampamento de uma tem umas barracas ali também ali é o hospital que eu falei do lado fica o batalhão do exército batalhão de infantaria na selva aí bem no do lado do batalhão fica um tá escrito matéria infantil mas eu ouvi falar que é um projeto lá da operação acolhida lá para distribuir os venezuelanos pelo resto do país aí e de forma igual né para não ficar só aqui em Roraima e uma coisa também é raro encontrar brasileiro aqui viu o pessoal do hotel pessoal de lanchonete tudo é venezuelão ou gringo de algum lugar tudo espanhol aí e cadê o movimento cara cadê o movimento tinha uns três ônibus para sair quando eu saí do hotel lá saiu tudo aí o dois eucatu e dois eucatu não dois asatu e um eucatu e aqui é o rodoviário internacional porque tem ônibus que sai é que sai daqui para outros lugares tinha uma linha que saia de Manaus de Manaus também é internacional mas não tem mais que era da eucatu que era Manaus Caracas na Venezuela aí o catu não quis mais a linha então passou para frente mas peço que nenhuma empresa ficou eu conversei com o motorista eucatu ele falou que tem umas empresas que vai só até a fronteira até para caralho como a matur é ele falou também outra asa tu também eu acho me engano corre se eu tiver errado pessoal mas ele foi antes aí o catu tinha uma direta levada daqui deve ter que também aqui tinha linha até para a Colômbia saindo daqui e os ônibus entra tudo por lá ó e aí sai 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 pelo mesmo lugar que eu tô percebendo e é veneno eu ando para todo lado ali eu não não sei qual é ali deixa eu ver eu acho que alguma coisa do exército cara aqui letra ali tá pequena mas é do exército com certeza tem cerca ali cerca ali de cerca viva né ou cerca viva não aquela cerca coisa no muro ali tem característica do exército também muro verde é alguma coisa mas tá longe ali né mas é cheio aqui perto do batalhão aqui ó e esse outro acampamento aí para suprir a demanda e agora em volvo e vai descansar a coluna aí ó e vai que é o banco que faz esse motor da dessas duas na coluna como é que é que dirige volvo aí aqui sabe automático o escritório de graça eles nem tão vendo e a janela fechada aí mas a gente tá indo para vir do sul lá deu uma percorrida boa viu e deu uma caminhada aí muito boa aqui ó ó ó chegou um aqui ó asa tu para caralho executivo executivo né o chassi vovoo boa viagem boa vista para caralho vai a fronteira aí Brasil e Venezuela saída oito horas e as poltronas ali parece que até é leito ali e aliás voltando parece muito é de G8 é de couro e aliviatura da agência nacional de transporte terrestre ali deve ser da agência reguladora do estado aqui de Roraima agora aí ó chora Leandro e aí galera vou esperar isso aí não o chofer ele tá tirando é pegando parece que a negocinho a descoberta né tá demorando ali tá engraçado que ele acordou uma passageira passei já chegou você vê como o conforto do ônibus é ó mas tô limpando cara mas tem que parar derramado no chão tava tem que jogar uma água isso daqui na a noite é tem que ser a noite nesse caso aí aproveitar jogar uma água tudo ok ó e aqui meio menino cara aqui tudo sujo é finalizar por aqui né você assistiu vou ver se eu encontro uma agência vai que é só seguir aí é só seguir aí administração juizado é é o forte como diz aí o foca na viagem não tem mais nada aí para para mostrar acho que tem uma ali escondida não mas tem um outra empresa deixa eu ver aqui a empresa aérea tem a brasílio ali ela tá bem ali do lado da da amato engraçado que é poucas aí mostra as linhas essa empresa é a mesma coisa ó só bota só tem que adivinhar vai até para onde será o maior tem que adivinhar aí corra fala com as linhas também em manau saber a mesma coisa tem que adivinhar com a escola foda cara e eu colocar assim principais destinos e etc então é isso pessoal se você assistiu até aqui meu muito obrigado não esqueça de deixar o like se inscrever no canal e compartilhar e a quem quiser entrar em contato tem o seu instagram o turista meão e boa vista é o que liga me perdoe qualquer coisa aí se ofendi aí mas falando a realidade aí como é que tá a situação ainda rodoviária se não gostou reclamo com o prefeito o governador aí os vereador né que são representantes do povo então se achou ruim para fazer uma rodoviária melhor cuidar melhor administrar isso aí tá faltando até uma estrutura boa falta até a administração ali um pessoal competente para limpar a rodoviária entendeu então fui o manau usa boa vista analisando aí ó brasílio ex-garcia cabine cama e os caminhoneiros aí que leva o progresso caiu a buzinada agora mercedes e a foto a buzina joga aí na frente br200 e o 174 e aí e aí